Rima de Segunda Melhor estilo anos 90, morou mano? Ei Nosso Deus, nosso Pai, piedade Livra minha carne de tanta maldade Olhei pro céu, reconheci o quanto eu sou pequeno Olhei pra mim e percebi o quanto Deus é tremendo Usar alguém como eu, verme pouco instruído Pra divulgar, revelar o caráter de Cristo O que é mediador entre o Filho e o Pai O que enviou, o Espírito Santo que traz a paz O que sarou minhas feridas, aliviou meu fardo E faz acelerar teu coração enquanto eu falo Eleve-me a um estágio de um varão perfeito Ser a noiva adornada, sem mácula nem defeito Reconheço que por mim, serei só mais um vendido Escarnecido e com meu corpo prostituído Não quero viver e passar no mundo em vão Eu quero viver e marcar minha geração, irmão O pôr do sol hoje é diferente Dia após dia, luta do crente Na minha mente o que? É uma criança brincando de ser feliz Rima de segunda, Tiago de Elite na voz Siga Marley Zapata, meu parceiro É desse jeito Tiago de Elite na voz, só Muito obrigado pra você que tá acompanhando ali nas plataformas digitais Se alimentando da mensagem É desse jeito Paz